e fala pessoal beleza tô aqui novamente no meu Windows XP que eu tô rodando agora em 2024 para indicar o navegador super bacana que tá funcionando super bem no Windows XP que é o Super Minion o navegador baseado aí no Google Chrome e todos os sites que eu entrei pessoal rodou super bem então a partir de agora esse vai ser o meu navegador principal aqui para o meu Windows XP beleza mas antes aqui de mostrar e de falar sobre ele eu gostaria de fazer dois agradecimentos especiais que é para o Alisson Xavier um seguidor lá que foi no meu Instagram mandou um direct para mim indicando esse navegador aí e o Claudio Claudionei Freitas 2029 que foi no meu último vídeo do YouTube e também indicou esse navegador os dois indicaram esse navegador aqui para mim valeu muito a pena ter seguido a indicação deles baixei e cara realmente me impressionei porque ele tá funcionando praticamente tudo vou aposentar o meu Firefox ESR né que eu tava utilizando para utilizar somente agora o Super Minion tá eu tô com ele aberto aqui pessoal eu vou colocar aqui na uma abinha na abinha principal né assim que você abre ele ele vem para essa abinha aqui tá vendo que ele é super parecido com o Google Chrome tá a parte do logo tudo então ele é baseado no Google Chrome a pesquisa que tá funcionando cara tudo que você digitar que funciona computador vou digitar ele pesquisa os sites que eu tô clicando tá abrindo vou entrar aqui no site da cabum por exemplo ó ó tá abrindo sem cortar nada isso que tá me impressionando pessoal as propagandas tá abrindo tudo tudo tá vendo as notificações então como se eu tivesse usando o navegador atual mesmo cara olha que legal beleza então aqui ó ele tá funcionando super bem as abinhas dele para você baixar ele já deixei aqui separado você vai entrar no site do major geeks.com pessoal entra aqui nesse site major geeks.com e pesquisa lá pelo meu super minho essa versão aqui que eu tô utilizando que foi atualizada agora recentemente em 2024 tem para 32 bits que é o meu caso meu xpe 32 bits mas se você tiver a versão de 64 bits você também não fica sem porque tem aqui para 64 bits aí é só você baixar instalar e pronto pessoal super rápido e super simples e agora vou mostrar aqui o YouTube que é o principal né que a gente testa de cara e ele tá funcionando super bem cara tá abrindo leve rápido e todos os vídeos estão sendo executados eu até separei um vídeo aqui do meu canal ó ó ó ó fluido cara tá muito bacana mesmo vou entrar aqui na na página principal tá vendo então YouTube cara praticamente tá 100% todos os vídeos tá rodando super bem inclusive inclusive até as propagandas tá aparecendo sensacional Facebook também tá abrindo sem cortar nada aqui né eu não entrei ainda na minha conta né vou criar uma conta só para isso mas tá funcionando não comeu nada o Instagram também ó nada nem animação aqui ó que tem aqui então se você logar aqui você vai conseguir acessar porque não cortou nada então se você quiser logar aí nas suas redes sociais ó Facebook Instagram o o G1 cara o G1 também site de notícia aí ó abrindo super bem ó praticamente lendo todas as notícias TecMundo cara praticamente tudo tá vendo todos os sites que eu entrei é claro que não tem como entrar em todos mas todos aqui principais pessoal não tive dificuldade nenhuma tá rodando super bem fluído rápido ó as abinhas aqui cara então valeu muito a pena ter seguido essa indicação e ter baixado o Super Minha tá lembrando é só você ir no site do majorgeeks.com e lá você encontra o Super Minha nessa versão aqui para você baixar então agora ele vai ser o meu navegador principal aqui no Windows XP vou aposentar o meu Mozilla Firefox até o momento era ele que eu tava utilizando mas ele tá com sérios problemas aí de compatibilidade os vídeos do YouTube não tá rodando aqui no Windows XP que era essa versão aqui ó o Firefox ESR 52.9.0 então não vai ser mais ele porque o Super Minha superou bateu aqui no Firefox e ele vai ser o meu navegador principal aqui até o momento no Windows XP beleza então valeu a todos aí que indicaram os meus seguidores aí que me indicaram esse navegador que valeu muito a pena ter colocado ele aqui no Windows XP que tá rodando super bem e se você quiser continuar acompanhando essa saga aqui do Windows XP pessoal eu tô quebrando barreira aqui tô tentando fazer tudo rodar no Windows XP do navegador já conseguiu já tá rodando super bem tá funcionando o som tá funcionando é o áudio tô capturando a minha tela microfone cara tá sendo uma aventura pegar um sistema bem antigo como do XP e fazer ele funcionar e tô mostrando todas as etapas aqui para vocês no meu canal tá então se você quiser continuar acompanhando essa saga aqui do XP se inscreva ativa o Sininho porque cada coisa que eu descobri aqui de novo no XP que tá funcionando eu vou fazer vídeo e vou mostrar aqui para vocês beleza então muito obrigado a todos aí se inscreva no canal deixa seu comentário deixa sua indicação aí se você souber de algum programa que tá rodando super bem no XP quiser passar alguma dica pode também deixar aqui nos comentários no meu Instagram também que tá na descrição do vídeo beleza continue acompanhando aí a nossa saga do XP se inscreva no canal ativa o Sininho deixa o like um forte abraço falou